salve família estamos iniciando mais um episódio do quadro reflexões eterno aprendiz dia a dia com expulsion inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal noite do dia 3 de agosto enquanto ele ia lucas capítulo 8 versículo 42 jesus está passando pela multidão para chegar à casa de jairo para ressuscitar a filha do chefe da sinagoga mas ele é tão profuso em bondade que opera outro milagre enquanto está na estrada mesmo que esta vara de arão leve a florescência de um milagre não cumprido ela produz amêndoas maduras de uma perfeita uma obra de misericórdia para nós é suficiente se temos um propósito e imediatamente e cumpri-lo seria imprudente gastar nossas energias pelo caminho apressando-nos para resgatar um amigo que está se afogando não podemos nos dar ao luxo de exaurir nossas forças em outra situação de perigo para uma árvore é suficiente produzir um tipo de fruto e para um homem cumprir seu chamado específico mas nosso mestre não conhece limites de poder ou barreiras de missão ele é tão prolífero em graça que como sol que brilha enquanto gira progressivamente em sua órbita seu caminho é radiante em bondade ele é uma flecha veloz de amor que não apenas alcança seu alvo determinado mas perfuma o ar pelo qual voa a virtude está eternamente saindo de como doce de Jesus como doces aromas emanam das flores e sempre emanará dele como água de uma fonte vívida que encantador encorajamento esta verdade nos proporciona se nosso senhor está tão pronto para curar os doentes e abençoar os necessitados então minha alma não seja vagarosa para colocar-se em seu caminho para que ele possa sorrir para você não seja moderada no pedir se ele concede tão abundantemente tenha imensa cautela com sua palavra agora e em todos os momentos para que Jesus possa falar por meio dela em seu coração onde ele estiver que ali seja seu refúgio para que você obtenha sua benção e quando ele estiver presente para curar não curará você mas certamente está presente agora pois ele sempre vem aos corações que dele necessitam e você não precisa dele ah ele sabe o quanto filho de Davi volta seus olhos e vê a angústia que está agora diante de ti e tornes este suplicante alguém são e você eterno aprendiz o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal gostou desse vídeo vai acompanhar o conteúdo se inscreve no canal curte esse vídeo e compartilha e não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos na descrição desse vídeo você também vai encontrar esse e outros livros de Charles Randall e Spurgeon caso deseja adquiri-los até o próximo vídeo tamo junto família eu eu e eu 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 A CIDADE NO BRASIL